Devagar 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 se vai ao longe Não vou me afobar Quem anda pode me dançar Eu não quero me dançar Devagar 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 Já são bem madureira Batuquei no Irajá Aprendi lá em Mangueira O reino do Sambela Devagar 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 se vai ao longe Não vou me afobar Quem anda correndo cansa Eu não quero me dançar Devagar 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 Aça bem madureira Batuquei no Irajá Aprendi lá em Mangueira O reino do Sambela Devagar 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 Viva cá, Viva cá, Viva cá, Viva cá